Olá, estamos no ar a serviço da educação na rádio Trianon, em parceria com a Unip, Universidade Paulista, e com o Colégio Objetivo, e também pelas redes sociais, Malu. Isso mesmo, Silvia Vinhas. O Duas na Tri pode ser acompanhado pelos sites www.trianon.com.br, www.objetivo.br, www.curso-objetivo.br e pelo Facebook, no Colégio e Curso Objetivo. No programa de hoje, o nosso assunto é a FUVEST 2020, um dos principais exames de vestibular da América Latina. A primeira fase acontece no dia 24 de novembro, e tem 90 questões de múltipla escolha para 5 horas de prova. Quem atingir a nota de corte passa para a segunda fase, que serão duas provas aplicadas nos dias 5 e 6 de janeiro. A lista de aprovados deve ser divulgada no dia 24 de janeiro. As questões são divididas entre as disciplinas básicas do ensino médio, português e literatura, história, geografia, matemática, física, química, biologia, inglês e algumas interdisciplinares. O conteúdo cobrado pela FUVEST é bastante intenso e exige conhecimento do candidato em praticamente tudo o que é estudado no ensino médio. Serão oferecidas 11.147 vagas, das quais 8.317 destinadas à seleção pelo vestibular da FUVEST e 2.830 vagas pelo Sistema de Seleção Unificada, SISU, voltado aos candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Hoje o foco é, na primeira fase, a prova do dia 24 de novembro. Nossos especialistas vão esclarecer dúvidas e direcionar os candidatos aos melhores resultados. Fique ligado, o nosso compromisso é com a educação. O Duas na Tri está só começando, até já. Programa Duas na Tri, especial FUVEST 2020. Vamos falar da primeira fase que exige conhecimento geral de tudo o que é estudado no ensino médio. São 90 questões de múltipla escolha com 5 alternativas. Exatamente, Silvia Vinhas. E para falar sobre a FUVEST 2020, nós conversamos aqui com a professora Vera Lúcia Antunes, que é coordenadora de Geografia do Curso e Colégio Objetivo. Vera, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço de poder ter esse contato com os jovens e ajudá-los. Exatamente. A Regina de Azevedo, que é professora de Inglês do Curso Objetivo. Obrigada, Regina. Prazer meu. Obrigada. Professor Dutra, que é coordenador de Português do Colégio e Curso Objetivo. Obrigada, professor Dutra. É sempre um prazer estar aqui e ajudar os vestibulandos. Professor Daili, coordenador de História do Colégio e Curso Objetivo. Obrigada, Daili, pela sua presença, mais uma vez aqui com a gente, prestigiando o Duas na Tri. Obrigada. A gente que agradece. Bom, eu queria começar esse nosso bate-papo pela professora Vera, que pode... Queria que a senhora explicasse para a gente, professora, no geral e também alguma novidade que a gente possa destacar nessa primeira fase da FUVEST. Bem, a FUVEST é uma prova tradicional, é uma prova que não tem grandes novidades nessa primeira fase. Ela é uma prova bastante abrangente. Como vocês disseram no início, vai avaliar o conhecimento, o preparo deste aluno na sua vida escolar, principalmente em ensino médio. E é uma prova que podemos dizer bastante inteligente. É uma prova que contém questões que vão verificar o conhecimento do aluno, mas não decoreba o que é isso, o que é aquilo, não. É uma prova que vai relacionar o conhecimento deste aluno com conceitos, relacionar o conhecimento deste aluno com um gráfico, uma tabela, um texto, e verificar realmente se este aluno sabe aplicar o seu conhecimento na hora certa. É uma prova que você não terá dúvida, você não tenha dúvida nas questões, você não tem duas alternativas próximas, você tem alternativas que são bem claras, bem escritas, uma prova realmente que prima pela qualidade. Então, são 90 questões. A FUVEST, ela engloba questões multidisciplinares, questões de interpretação também de texto, professor Dutra, porque hoje, como a professora Vera falou, não tem mais decoreba. Então, em todas as matérias, nós temos questões bem elaboradas e interpretação de texto nelas? Essa é uma tendência da FUVEST e de muitos dos vestibulares. Todo conhecimento que o jovem recebeu durante os anos escolares, ele tem que devolver de uma forma analítica, crítica. Portanto, a interpretação de texto é fundamental. Claro que você tem que ter o conhecimento, mas o conhecimento vai ser aplicado a uma determinada circunstância. Às vezes, há questões que tangenciam, que tocam outras áreas. Me lembro de uma questão, por exemplo, do livro Curtiço, que você tem ali o trabalhador de mina, o pedreiro, ele fala cavouqueiro, que é a pedreira do João Romão, que é o Jerônimo. E aí ele vai perguntar qual uma das consequências do trabalho braçal ter sido feito por escravo. Por mais que o Jerônimo não seja escravo, mas tenha escravo, abertolesa, e toda essa circunstância, vai incidir na desvalorização do trabalho livre no Brasil. Portanto, é uma questão que estava no livro Curtiço, o trabalhador braçal de uma pedreira, mas ela tangencia com a parte de história, ela toca na parte de história. Então, é um conhecimento global, um conhecimento analítico. É uma prova que a gente pode dizer que é modelar. No meu modo de ver, é como deveria ser o ensino de língua portuguesa. É um ensino reflexivo, textual, analisar a parte e o contexto. Enfim, exige também um docente que tenha todo um repertório para trabalhar esse tipo de conhecimento. Não é assim, o Curtiço é um livro naturalista e tal, determinismo, raça, meio momento. Isso é o primeiro dado do livro. Vamos ver isso no livro. Vamos fazer analogias. Então, às vezes, eu converso com o Daili, ou até com a professora Vera, porque há questões que tangenciam. Então, você está falando do quê aqui? É minha, é sua, no fundo, é nossa. É um contexto interpretativo. Inclusive, existe, a professora Vera sabe mais estatisticamente esse dado, que algumas questões são obrigatoriamente interdisciplinares. Por que obrigatoriamente? É, a FUVEST, ela já fala que das 90 questões, pelo menos 10 serão interdisciplinares. E como pelo menos 10 serão interdisciplinares, o interdisciplinar é já uma tônica dentro da FUVEST. A professora Regina, agora, antes de começarmos, estava lembrando de uma interdisciplinar de geografia com inglês. Mas temos com literatura, temos com história, temos com física, temos com matemática. Nós já tivemos uma linda, na FUVEST, geografia com matemática. Então, não importa com qual, importa que a FUVEST é caracterizada. O professor Dutra deixou muito claro, você tem que ter conhecimento. O repertório que o professor Dutra falou, eu vou simbolizar como conhecimento. Então, muito importante... E aplicar bem esse conhecimento na leitura. E saber aplicá-lo, não é, professor Dutra? Esta é a tônica da FUVEST. Não é o texto, você vai ter... Senão, o professor de matemática vai dizer, não, nem sempre vem texto para mim. Pode vir uma pergunta bem simples, ou mesmo na química, já aconteceu isso. Então, quando nós olhamos a prova de física ou de química, não obrigatoriamente vem um texto. Claro que pode vir, podem vir muitos. Mas pode ser uma questão simples. Mas o problema principal para a FUVEST é conhecimento. Perfeito. Vera, só hoje eu entendi quando vocês dizem que é uma questão bonita. Eu acho que é quando uma matéria conversa com a outra, não é, Vera? Não só. Eu tenho questões lindas em geografia. Se eu for falar, existem questões belíssimas. Mas o que é uma questão linda, então? Um assunto importante, que está na ordem do dia, por exemplo, na minha geografia cai muito... Por exemplo, a Amazônia agora está fervendo. Eu brinquei com o Dairi agora, antes de começarmos, os Yanomamis, pode cair para mim, pode cair para ele. Uma questão linda de Yanomamis, usando história, usando geografia, usando português, usando. Pode cair para o inglês. É, também, é da mesma forma. Então, mas é uma questão bem feita. A FUVEST tem questões lindas, porque elas são bem feitas. É uma questão que realmente você admira pela forma como eles souberam avaliar o conhecimento do aluno. E bem redigidas também, não causam dúvidas. Não tem pegadinha, é um português muito bem escrito. A Regina quer complementar em relação a essa parte de inglês? Na parte de inglês, a FUVEST mudou um pouquinho esse ano. Nós fomos para sete questões na prova. E os textos, normalmente, são mais densos do que os outros vestibulares, por exemplo, do que o Enem. Eles são mais densos. E aquelas publicações em língua inglesa, que nós temos, Scientific American, The Guardian, todas aquelas publicações super bem conceituadas, e que, de repente, voltam aí para o nosso vestibular. As questões são todas em português. Exatamente. As alternativas. As alternativas são em português. As alternativas são em português. Mas o texto em inglês. O texto em inglês, o enunciado da questão em português, e as alternativas em português. Já melhora muito. Não sei. Sabe, isso é um comentário que os alunos fazem muito. Mas é português. Mas é a única forma de saber se o aluno realmente entendeu o texto. Porque, se fosse, imagine se fosse inglês-inglês. Você pega um trechinho de lá, do texto, copia, alguma coisa vai sair ali. E assim não, entendeu? Ele tem que ter um profundo conhecimento do que ele está lendo. E eles estão mais exigentes, sabe, nos textos. Eu percebi isso esse ano. Nos últimos cinco anos da FUVEST, os assuntos foram basicamente meio ambiente, saúde, tecnologia e atualidades. É isso que vem acontecendo. E continua. Mas com sete questões, alternativas em português. Mas precisa ter uma capacidade de leitura. É que eu sempre falo isso para os alunos. Uma capacidade de leitura muito grande. E isso como que a gente consegue? Lendo. Lendo. No decorrer do ensino médio, a gente vem trabalhando isso. Quer dizer, o candidato deve ter sido acostumado a ler, e não só em inglês, eu digo. Porque quanto mais ele tem de leitura dos outros assuntos, se cair um texto naquele repertório lá, está ótimo. Ele vai se sair muito bem. Porque, Dutra, a leitura, ela dá vocabulário, não é? Bom, ela me lembrou um verso que é quase um mantra para mim. É o penetra surdamente no reino das palavras, que é do Drummond. Ele escreve isso para a poeta. Pode dizer para os vestibulandos, lá estão as respostas que esperam ser dadas. Ele fala para o escritor, lá espera o poema. Penetra surdamente no reino das palavras, lá estão os poemas que esperam ser escritos. Então, essa decodificação é básica, porque a linguagem, ela traz o conhecimento. É muito conhecimento intrínseco, interiorizado, que, falando um pouco mais difícil, é o cognitivo. Eles querem o cognitivo da linguagem. Então, se você não tiver isso, parece que você não tem o conhecimento. Às vezes, há uma pessoa ingênua que fala eu sei, mas não sei falar. Na FUVEST não tem essa. Quem sabe, tem que saber falar e tem que saber escrever. Então, eu sei, mas não sei falar. Não funciona. Não funciona, Adairi. Até porque, e eu falo isso como pai de aluno calouro da Universidade de São Paulo, o conhecimento de inglês é fundamental. Nossa universidade, ela se comunica com o mundo inteiro. O que se pretende de um aluno que faça uma USP? Alguém que tenha repertório, conhecimento, inclusive inglês, para assistir aulas em inglês, palestrantes que vêm do mundo inteiro e que a linguagem universitária é o inglês. Universal, não é? Não tem jeito. Como a linguagem científica é, acima de tudo, inglês. Então, meu filho entrou esse ano, que passou, e ele teve ciclos e ciclos de palestra. A cada bimestre, que são todos eles com palestrantes internacionais. Ou você tem repertório dentro daquilo que você está estudando, ou você tem conhecimento da língua, ou você não tem noção do que está sendo dito ali. E você tem uma sumidade internacional. O cara é um gênio do mundo e que está dentro da Universidade de São Paulo. Ela conversa com universidades do mundo inteiro. Como um aluno que pretenda, a Fulvestre quer ficar isento e dizer, não, inglês... Vou estudar só um pouquinho. É. Hot dog, coke, macktick, está bom. The book is on the table. É. Nem penso. Isso não existe mais. Ou que são só sete questões. Isso não existe mais. Isso não existe mais. Aluno tem que entender, e a gente tem insistido nisso nas nossas entrevistas, dizendo que a formação, quanto maior, melhor. O mundo está muito pequeno. Ficou pequeno. E é a linguagem universal. Onde você vai, você se comunica com o inglês. Entendeu? E o detalhezinho que você falou, Malu. Não são só sete questões. São importantes sete pontos. Porque na Fulvestre, 90 testes, cada um vale um ponto. Não importa o que você acertou. Eu acertei duas de inglês, dois pontos. Todos têm a mesma validade. Mesma pontuação. Então, ele pode, por um ponto, não ser classificado. Então, são sete decisivas. E como é que funciona o corte? Depende do quê? O corte não é feito. O corte é feito em relação a cada carreira. Então, a cada carreira. Eles chamam quatro candidatos por vaga. Então, vamos supor que aquela carreira tenha 100 vagas, chamarão 400 candidatos. Então, eles chamam, a partir da maior nota da primeira fase, que é o corte da primeira fase. Então, a maior nota daquela carreira, e vai até o número 400. Suponha que eu tenha empate na nota do 400. Eles chamam todos que estão empatados. Portanto, pode passar de quatro por vaga. Mas eles chamam pelo menos quatro por vaga. Entendi. Então, a nota de corte é a nota menor do número de quatro vezes o número de vagas. Eu dei o exemplo de 100 vagas. Mas você pode ter um curso com 30 vagas. Então, serão chamados quatro vezes 30, 120. Então, aí dá para ver que não tem nenhum... Quer dizer, todas as questões são importantes, não é, Malu? Ou seja, não tem saída para o inglês. Tem que saber todas as questões. Não tem, vou fazer essa primeiro. O aluno tem uma... Eu não sei de onde vem essa percepção. E eu, particularmente, luto contra isso dentro de sala de aula. Eu sou aluno de exatas, então vou me preocupar com essa, essa e essa matéria. Não, querido. Às vezes, o diferencial dentro daquele curso é justamente as matérias que não serão as decisivas na segunda fase. Porque, senão, você não vai para a segunda fase. E aquele ponto é fundamental. E pode ser em geografia, literatura. Então, graças a Deus, português, ou ele tem, felizmente, o peso da matéria é muito grande e tem que ser, afinal de contas, ser a nossa língua. Mas, às vezes, um ponto de inglês a mais é decisiva para ficar. Vai salvar, vai decidir. Então, ele não pode ter essa visão de que eu só vou estudar isso. Ah, essa daí não me interessa na segunda fase, então não me preocupo. Eu acho que hoje, daí, os candidatos já têm maior consciência disso. Porque, como eles sabem que eles precisam ter a nota elevada na primeira fase, não pode ser uma nota qualquer na primeira fase. Então, ele sabe, vamos supor, deixa 10 interdisciplinares, 10 de história, 10 de geografia, 16 de português? Aproximadamente 16 ou 18. Mais 18 ou 7? É, interdisciplinar, tangencia, 16 ou 18. Só que eram 5, não é? O ano passado. São 7. Então, você soma, só somar aqui, 10 de geografia, 10 de história, mais 7, mais... 16, exatamente. Você já tem, veja bem, com a maior tranquilidade, mais da metade da prova. Mais da metade da prova. Então, não adianta ele falar, se eu acertar só física, química, matemática, eu faço 30. Com algumas interdisciplinares, eu não consigo carreira nenhuma na área de exatos. Lembrando que, das 90 questões, você tem que acertar pelo menos 30%, quer dizer, pelo menos, porque depende, senão você já está fora do... você não é chamado para a segunda fase, carreira nenhuma. Então, você tem que acertar no mínimo 30% dos 90%. Então, existe uma nota mínima. Agora, existem carreiras que você precisa de uma pontuação excessivamente alta. Então, não dá para você falar isso. Você tem que ir bem em tudo para resolver. Na verdade, é essa. E a linguagem é a base do conhecimento, seja a linguagem matemática, a linguagem verbal. Então, eles estão focando muito nesse jogo de linguagem. Às vezes, até no enunciado de biologia, se você não entendeu o enunciado, você não faz a questão. Então, hoje, a questão da linguagem, seja matemática, seja verbal, é o nó da questão. Daili, a gente falou bastante dessa questão realmente da interpretação do texto, do português, da língua, do inglês e do português. Agora, eu queria saber de história. O que o candidato tem que olhar? O que ele deve se cuidar para se preparar para essa prova da Voveste? É a mesma coisa em todas as matérias. Embora você tenha os conhecimentos chamados específicos de cada matéria, porque é uma programação que a Voveste publica em edital, dentro daqueles conteúdos, ele tem que ter uma formação muito ampla. E a Voveste, felizmente, tem tido um diálogo muito grande, inclusive, com a gente. Por exemplo, teve um ano que caiu uma pergunta sobre um detalhe de uma manifestação estudantil no México. Era um detalhe dentro do assunto de história do México. A gente falou, olha, erraram na dose. A gente achou que foi um exagero. Mas a gente conversa, o pessoal da Voveste é atento, observam, eles têm todo o controle sobre todos os dados, acertos e tudo mais, e gostam de ter esse diálogo, de saber como é que está sendo a preparação dos alunos. Então, às vezes, isso pode acontecer? Pode acontecer. Mas uma prova da grandeza que é a Voveste, isso a gente percebe. Mas eles têm um cuidado muito grande. Mas tem caído os assuntos que a gente diz que são, teoricamente, tradicionais. Mas cai, por exemplo, caiu há um tempo atrás a questão dos Panteras Negras dentro das Olimpíadas, aquilo dentro do contexto da luta pelos direitos civis dos negros norte-americanos. Às vezes cai algum assunto, como, por exemplo, ele citou o caso do Curtiço. Teve até uma vez que perguntaram sobre o livro, embora parece que falaram sobre a edição do livro e não sobre quando ele teria sido escrito, a narrativa não foi exatamente quando o livro foi publicado. Em 1890. Então. E aí já tinha sido liberto a escravatura no país. Ou seja, eles perguntam e pedem para o aluno dialogar com conteúdos que são específicos para ele ter uma visão o mais abrangente possível. O Memórias de um Sargento de Milícias, que se passa no tempo do rei, associação com o rei João VI. Essa é outra também, que caiu. Então, assim, são conhecimentos específicos da matéria de história, mas que precisam disso que a gente está falando. Tem que ter repertório. Porque, antigamente, era uma coisa meio óbvia. A gente dizia que aí assim, olha, vai cair revolução industrial, períodos de transformações e tal. A FUVEST, e dentro de história, tem uma coisa que a gente estuda muito, que é aquilo que a gente chama de resistências, aquilo que permanece, mesmo tempo tendo mudado, as épocas são outras. Então, há uma revolução. Mas o que permaneceu? Apesar de toda a agitação, de todo o fomento, toda a discussão e transformação. E o que, de fato, transformou. Então, o aluno tem que ter uma visão do processo histórico. Ele tem que saber de onde saiu para onde chegou. De onde saiu para onde chegou. O quanto há de mudança nisso, o quanto há de permanência. Professor Daly, então, eles querem, no caso, não é só o fato em si, que você... Eles querem uma reflexão sobre aquilo vivido. Então, o aluno tem que fazer uma análise do que aconteceu? Às vezes, é no contexto. Ele tem que entender o contexto daquela pergunta. Não é na pergunta dada. Às vezes, tem. Essas interdisciplinares... Por exemplo, teve uma vez que veio uma formulação de um assunto de física, de uma temática da física complicadíssima. A resposta era simples, elementar. Porque tinha a ver com o dado histórico. Ele olhava aquilo e falava, pronto, é isso. Mas isso não acontece na prova de história. Então, ele tem que fazer uma reflexão. Ele tem que pensar, isso está bem colocado nessa época? Isso é desse período? Nossa. Quer dizer, ele não precisa se preocupar com datas? Nada. Não vai de corebas, como eu falei. Uma coisa que a gente sempre chama a atenção dos alunos é a seguinte. Olha, hoje mesmo, uma aluna veio e, por acaso, me trouxe uma questão da Fulvestre. Um pouquinho mais antiga, mas uma questão da Fulvestre. Que o detalhe da questão era, no princípio do século XVIII, ou na primeira metade do século XVIII, ocorreram uma série de revoltas no Brasil com temáticas populares, com contestações e não sei o que, tal, tal, tal. Genérica, sim. Aí perguntava, podemos observar que o tipo de revolta que se encaixa dentro desse texto seriam? Eram revoltas nativistas. Ela não conseguia entender. Ela falou, não, contestação, revolta popular, não está falando da conjuração mineira, da revolta dos alfaiates? Eu falei, querida, olha só, o espaço era a primeira metade, a segunda metade é perfeito. Ela falou, ai, professor, era a primeira metade do século. Eu falei, é, nunca vai cair data. Você estava claro na pergunta. Isso era o começo do enunciado. A primeira metade do século XVIII. Século, qualquer vestibular, século não tem escapatória. O aluno tem que saber se posicionar. Mineração, século XVIII. Se ele não sabe, tem que saber o século. Agora, antigamente... Tem que saber a evolução, não é? Exatamente. Então, assim, por exemplo, e a gente explica, já que a professora Vera mencionou a questão da evolução. Quando a gente vai explicar a crise do sistema colonial, a gente diz que ela passa por três fases. Contesta, mas não quer separar, revoltas nativistas. Começa a aparecer uma consciência de brasilidade. Sou brasileiro, mas não existe nacionalismo. Mas eu estou achando que Portugal está exagerando. Aí vem o segundo momento. Contesta, começa a querer se separar. Revoltas emancipacionistas. Terceiro momento. A revolta quer se separar, não consegue. O Brasil não tem estrutura para isso. É apenas uma revolta que está ligada aos movimentos internacionais e tal. Aí vem família real no Brasil. As novas revoltas têm um contexto. O Brasil modifica-se absurdamente com a vinda da família real. Então, ele tem que entender que, nesse processo, o Brasil não tinha... Ele ganha um Estado. Isso não existia antes. Então, se ele não sabe o que é um Estado, se ele não sabe o que é essa estrutura, o que ele vai entender do porquê que as revoltas antes não deram certo? Não tinha estrutura. O Brasil não tinha estrutura comercial, não tinha livre comércio, nada. Vem a família real, tudo isso tinha. Não tínhamos instituições. Passamos a ter universidades, Casa da Moeda, Banco do Brasil, um monte de coisa. Ou seja, se ele não entendeu essa evolução dos três momentos históricos, ele se perdeu. Olha, você está lembrando o Antônio Cândido, o Roberto Schwarz, pelo seguinte. São professores eméritos de literatura que vieram da sociologia. Então, a questão de literatura é muito essa, a literatura e sociedade, que é um livro do Antônio Cândido. Estou me lembrando uma questão do ano passado, é de segunda fase, mas poderia ser de primeira, que é o Minha Vida de Menina, também já caiu na primeira. Ecos de formação inglesa, porque o pai dela descende de inglês, numa sociedade saída da escravidão. Cara, a pergunta incide aí. O ano passado, segunda fase, na primeira já caiu, os ecos da formação britânica, porque ela vai vender o broche para comprar o vestido, porque ela quer um vestido, ela é liberal, eu vou fazer o dinheiro, mas eu vou rezar para a Nossa Senhora. Você tem os ecos de duas formações. Aí, o ano passado, na segunda fase, a mesma pergunta, de outro jeito. Minha mãe adora meu pai, depois de Deus é meu pai. Eu vou escrever um livro, eu vou fazer as coisas, uma coisa assim. Aí perguntou, tem matriarcado ou patriarcado na narração? Gente, é 1895, você conhece alguma região do Brasil que a mulher impõe os valores? Fala para mim que eu não conheço. Coisas básicas. É o matriarcado. Não, é o patriarcado. Cara, houve questão, até agora, na minha vida de menina, não houve uma questão sobre o estilo, eu não vi uma metáfora, uma construção. É o Roberto Schwarz na Veia, é um livro chamado Duas Meninas, que ele faz uma relação de um Brasil que é aparentemente liberal, mas manteve toda a tradição do sistema colonialista. Ele chamou a atenção para uma questão que é perfeita para definir o que é a FUVEST. Então, por exemplo, teve aluno que se perdeu porque não sabia misericórdia. Óbvio que isso não é o padrão. O que é matriarcado? Patriarcado? Eles estão com a cabeça hoje, porque tem movimento, a emancipação da mulher. Eles acham que, historicamente, sempre foi assim. É, já nasceram nessa geração, não é? Meu Deus, é processo histórico. Como vão entender que antigamente não era, pois é. Outro dia eu estava explicando sobre a crise do império. Eu falo que uma das coisas que definiu a derrubada da monarquia não é que havia uma antipatia contra o regime, mas havia uma preocupação. Como vai ser o nosso terceiro reinado? Temos um Dom Pedro I, um português mandando no Brasil independente. Independente? Mas é um português que manda? Bom, teve um período absurdamente tenso, período regencial. Aí vem o período do segundo reinado. Construção, que, inclusive, a gente conversa muito com a questão do romantismo, a valorização da pátria. Quem constrói isso é Dom Pedro II. Não poderia ser um português. E o Gonçalves Dias também, e o Zé de Alencar também. Perfeito. Diálogo entre as duas matérias. O aluno tem que estar aberto para isso. E aí a gente chega no segundo reinado e fala, ok, Dom Pedro, diabético, está lá doente, quem seria o nosso terceiro reinado? Já imaginou uma Isabel, uma menina, enfiando o dedo na cara daquela elite aristocrática, escravocrata, dizendo, me obedeça porque eu sou a sua rainha? E patriarcal, não é? Então, imagina isso. E eu falo para eles, ei, se hoje em dia vocês estão lutando, imaginem o século XIX. Nossa. Verdade. Essa visão é fundamental. Isso é um aluno preparado para o vestibular. E o Dom Pedro II apoiou todos os escritores românticos, deu emprego para o Gonçalves de Magalhães, para o Gonçalves Dias. Uma pintura. Hoje está caindo muito isso. pintura relacionada ao romantismo, formação do Estado. E cai na história, não é? Telas, muito bonita a prova de história. A gente precisa fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente continua, está bom? Perfeito. Fulvestre 2020. Até já. Fulvestre 2020, esse grande exame está chegando. No próximo dia 24 de novembro, primeira fase, 90 questões, e todas as questões são importantes. Nossos especialistas já estão aqui a postos para dar as principais orientações. Exatamente, Silvia. E eu queria começar falando, Vera, com você, da parte de geografia. Para essa primeira fase da Fulvestre, como o candidato deve se preparar para essa disciplina? Bom, primeiro, lembramos que o programa de geografia é, de todas as disciplinas, o maior, é o mais vasto. Ele é imenso. Se eu olho, você pega duas colunas e meia, só se aproxima de geografia e biologia, que também tem duas colunas e um pouco. Então, é muito grande o programa de geografia. Portanto, o vestibulando, ele vai ser avaliado em um conhecimento muito amplo. Ele tem que mostrar, através das questões, o domínio dele sobre vocabulário geográfico. Então, tem um vocabulário específico, por exemplo, lixo e viação, placas tectônicas, o que é tectonismo. A Fulvestre, ela emprega o vocabulário e o aluno tem que saber na leitura do texto, na leitura das alternativas, ele tem que dominar. Por exemplo, quando aparecer uma alternativa, exorreico, endorreico, aluno, se ele não sabe, ele acaba não fazendo aquela questão. Então, ele tem que ter domínio de vocabulário geográfico. Ele tem que ter domínio do conhecimento do espaço geográfico. Ele tem que saber as mudanças que o espaço geográfico está vivendo. Vivendo no Brasil e no mundo. Geralmente, caem mais questões de Brasil do que mundo. Mas não é regra. Pode cair mais mundo do que Brasil. Por exemplo, este ano, estamos vivendo incríveis problemas mundiais. Então, essa parte atualidade do hoje, a geografia não pode ser confundida com a história. Ela não vai se preocupar com o passado. Ela se preocupa com o hoje. Então, em geral, ela vem da Segunda Guerra Mundial para 2019. Então, você tem que saber fazer essa evolução. Você tem que saber lembrar que a geografia é a atualidade. É o que eu tenho hoje, é o contemporâneo. É o que eu estou vivendo. Então, por exemplo, você está vendo a problemática de Hong Kong. O que está acontecendo com aquela população de Hong Kong? Qual é a manifestação? Então, você tem que entender o que está acontecendo no processo que está vivendo Hong Kong. Você viu recentemente Cachemira. Depois, você vê a questão de Israel. Depois, você vê a questão com os palestinos. Todo dia, você fala em questões de palestinos. A Guerra da Síria, que até hoje não acabou. Daí, você olha a Europa, você fala, meu Deus, mas o que está acontecendo ali no Mediterrâneo? A Itália fechando seus portos aos imigrantes. Um problema gravíssimo que está vivendo ali o migrante africano, principalmente. Então, você vê várias questões sociais, econômicas, que você tem que saber analisar. Então, a geografia, você tem que ir desde o conhecimento de um clima, conhecimento de relevo. Não é só fazer um perfil de relevo. Você tem que saber os conceitos fundamentais da evolução do planeta. Bom, daí você voltou no planeta, então, você tem que saber comparar o planeta Terra com a Lua, com o satélite Lua, com diferentes astronomias. Você tem que dominar a astronomia. Então, a geografia vai da astronomia até um domínio cartográfico. Você tem que saber matematicamente o que é um mapa feito por Peters, um mapa feito por Mercator. Tem que saber aplicar matemática, geometria naquilo. Tem que saber um cálculo de escala. Então, você entra na matemática. Às vezes, cai lá na matemática, às vezes, cai na geografia. O cálculo de escala. Depois, você tem que, veja, além de voltar em todo esse conhecimento básico da geografia, você tem que se preocupar com a população. Você tem que se preocupar com a população brasileira, com a população mundial e a previdência no Brasil e o problema de, predominando agora, crescendo muito o número de idosos. Predomina no Brasil idosos? Não. É a população que está crescendo bastante. Mas não predomina, predomina adulto. Ainda recentemente, os alunos perguntaram, mas o Brasil ainda é jovem? Não. A maioria da população brasileira não é mais jovem, é adulta. Ah, mas e o idoso? O idoso é o que está tendo o maior crescimento. Então, temos que nos preocuparmos com o idoso, porque essas pessoas vão chegar a 90 anos e um número muito grande. Mas isso não é só Brasil, o mundo vive isso hoje. Então, você vê, o Japão vive isso, a Europa vive isso, o Canadá vive... Bom, então, diferentes países vivem isso. Bom, mas não é só a população em si. Você tem que saber, eles amam urbanização. É o processo que nós vivemos. O processo urbano, o sistema de urbanização que o mundo está vivendo. Veja, uma China, até 10 anos atrás, era rural. Hoje, ela é urbana. Olha o crescimento da cidade de Xangai, a cidade, veja bem, a própria Hong Kong, ali dentro da China, a capital Pequim. Então, você vê o crescimento exagerado da urbanização na China, que não era uma característica há 10 anos atrás. Então, você tem hoje que se preocupar com metropolização. Veja, quando esses jovens nasceram, o Brasil tinha nove metrópoles. Hoje, ele tem 74 metrópoles. Esse jovem que vai prestar o vestibular? Esse jovem que vai prestar o vestibular. Então, se ele fica bitolado naqueles nós, naquelas nove metrópoles, hoje tem muito mais do que isso. Veja o exemplo, a própria cidade de Brasília, que é considerada uma metrópole hoje, que cidade, com quantos anos tem Brasília? Então, veja, Brasília hoje é uma cidade que está já com 3 milhões de habitantes. Ela ultrapassou Belo Horizonte, ela ultrapassou Salvador, ela ultrapassou Recife, ela ultrapassou tanta fortaleza, tantas cidades grandes do Brasil. Então, veja, a posição de Brasília hoje, no contexto da população brasileira, só ganhou dela São Paulo e Rio de Janeiro. E não era verdade isso há dois anos atrás. Não é só o crescimento humano. Vamos lá. A geografia, você tem que se preocupar com o meio ambiente. Cai bastante. A Regina lembrou que caiu com o inglês. Cai muita questão de meio ambiente. Pode ser uma interdisciplinar com química, meio ambiente. Pode ser com biologia. Pode ser com qualquer matéria, meio ambiente. Você tem que se preocupar agora com essa questão da Amazônia, que está aí, está fervendo. Então, o desmatamento... Não é só o desmatamento, é o contexto que envolve o desmatamento. Os garimpeiros, os Yanomamis, que eu estou muito preocupada com os coitados, mas de ação. Então, já houve, e isso a gente pode voltar há décadas, e já houve muita... O cidio mesmo de Yanomamis, não é, Daili? E hoje você está assistindo isso, os garimpeiros levando doenças para lá, invadindo as áreas com o mercúrio, os rios, eles estão comendo um peixe cheio de mercúrio, não conseguem beber água. Rejeitos, mas de minerador. O Ver, então, não tem assim, quer dizer, eu sou candidata, eu tenho que olhar, então, a atualidade para me basear no que eu tenho que aprender, não olhar a geografia lá de trás. Não, não, não é só a atualidade. A Fulvestre adora questões de relevo, não envolve a atualidade. A Fulvestre adora questões de clima. Mas ela pega uma situação do que está acontecendo agora no texto para saber o clima. Lembra uma vez que teve lá os meninos na Tailândia que ficaram? Era chuva de monções, na caverna. Era chuva de monções. O que eles pegaram? Aproveitaram aquela dica para perguntar o que é o clima de monções. Ah, entendi. Para entender por que os meninos ficaram lá, por que chove exatamente naquele período. Naquele período, eles não poderiam estar dentro da caverna, é um período que chove muito. Então, faz uma análise de um acontecimento de agora, de uma atualidade. Certo? É a compreensão dessa questão, por exemplo, sobre o caso do túnel lá, que eles foram da caverna, é fundamental. Se você não entende o que é o clima de monções, dentro da época que é estudado, como é que você analisa uma coisa que está acontecendo atualmente? Atualidade não é a questão, a questão é interpretativa, e que usa o fundamento da matéria. da geografia. O Dailin, mas eu estou já com uma angústia de fazer uma pergunta aqui, que eu não sei se deu, mas quando que um fato, por exemplo, quando ela citou a Previdência, a questão de Brasília como metrópole, a questão da Síria, árabes e judeus, eu queria colocar essa pergunta para você e para a Vera. Quando que um fato, ele deixa de ser atualidade para se tornar história? Bom, pelo menos em história, se você pegar o conteúdo programático, dentro de história do Brasil, termina o período Fernando Henrique, por exemplo. Até ali? Até ali é o que eles dizem que eles vão perguntar. Mas pode ser que coisas que aconteceram até o governo Fernando Henrique tenham reflexos hoje em dia, e que disso de hoje em dia, ele busca uma ponte para perguntar algo do passado. Isso pode acontecer em geografia também. E aí nós não chamamos isso de atualidade. A notícia, às vezes, pode ser um recorte de jornal, uma pesquisa que saiu numa folha esse ano. Ela sempre pede para os alunos observarem isso. Observe o que está sendo discutido, para você se inteirar do assunto. E, quando chegar naquele momento, você saber o que está sendo discutido. Porque, senão, você não tem o fundamento, você não tem a interpretação. Você faz a coisa errada. Realmente muito amplo. Por exemplo, um terremoto. Você não teve muito terremoto já, de novo, sempre, todo ano tem. Então, o terremoto, pode vir lá a notícia do jornal, com o terremoto X na Indonésia, o terremoto X no Chile, um terremoto tal. E daí, aquilo ali é apenas um elemento para o aluno poder raciocitar. Por que ocorre terremoto? Em que condições? Por exemplo, no Brasil, por que eu não tenho um terremoto tão forte quanto eu tenho no Chile, quanto eu tenho na Indonésia, quanto eu tenho no Japão? Por que no Brasil jamais aconteceu um terremoto 9 na escala Richter? Então, o aluno tem que saber esses conceitos. E daí ela trabalha em cima. A Fulvestre faz a questão, trabalhando em cima disso. Então, você pega um fato da atualidade. Por exemplo, olha o Brasil com a soja. Olha a importância. Olha a importância do comércio, a exportação do Brasil da soja. Se a China não quer comprar mais a soja dos Estados Unidos, por causa da guerra comercial entre os dois, quem foi beneficiado? O Brasil. Porque ele é grande exportador de soja, de algodão. Ninguém imaginava hoje o Brasil sendo o maior exportador de algodão. Daelina olhou isso ontem, não é, Daelina? Eu lembro sempre dele. Então, você vê hoje o Brasil crescendo nessas coisas. Então, o agronegócio, hoje, é fundamental para o Brasil. Então, você tem que saber explicar o agronegócio. Mas nos dias de hoje. Não me interessa falar no agronegócio lá no século XVII. Não me interessa? Então, tem que se preocupar com o que está acontecendo hoje. Claro, é o país hoje. Porque o que você quer para um médico? Isso, a Fulvestre nos disse. Porque como é que ela coloca a geografia na segunda fase para a medicina? Medicina Bauru, Medicina Ribeirão? Porque ela quer um médico que esteja integrado ao que está acontecendo na sociedade. O que está acontecendo economicamente com o mundo. Por exemplo? Não pode ser. Por exemplo, sarampo reaparecendo. Então, isso pode aparecer que tenha a ver com geografia, com biologia. Como é que o sarampo aparece em geografia, por exemplo? Cai lá uma tabela, uma estatística, e daí relaciona. Ou se as condições forem piores da Amazônia, daí vem uma tabela, você vai ter que analisar. Onde está acontecendo mais casos? São Paulo? Por que em São Paulo? A concentração humana ajuda a propagação da doença? A migração do pessoal da Venezuela, na Amazônia, aí falta a vacina, não sei o que isso. Olha, olha a colaboração. É verdade. Por isso que a gente sempre tem que ter repertório. A questão de ele estar antenado com os fatos que estão acontecendo, ele precisa dos fundamentos. Por isso que, no caso de inglês, quando cai algum tema, é um tema bem atual. São matérias jornalísticas extraordinárias, mas ele precisa da fundamentação. Mas aí é uma questão de interpretação. Mas várias vezes, eu lembro, às vezes, o pessoal de inglês vem assim, não é a nossa especialidade, mas a interpretação do texto não leva a isso? É, por quê? Porque, apesar da matéria tecnicamente falar de inglês, o contexto, elas leem a matéria, elas têm, pelo menos, ambientação. Se o cara não está antenado no mundo que ele vive, como é que ele pode querer fazer um vestibular de uma universidade que é moderna e que está antenada com os problemas do país? Tem que estar preparado. Por exemplo, o Bresite, que já vem aí desde 2016, nós já estamos no final de 2019, o Bresite já caiu em vários vestibulares em inglês usando a geografia. Então, os problemas da fronteira da Escosta, da fronteira da Irlanda, usando a geografia dentro do inglês. Se o aluno sabe a geografia, ele acerta o inglês. É isso, Regina? É isso mesmo. É isso que eu já tinha até comentado antes. É dizer, se o teu universo, se o teu conhecimento do que acontece, do que você traz, o que você aprendeu, eu digo isso para o vestibulando, isso tudo facilita, inclusive, a prova de inglês, muito, muito. Eu me lembro uma vez que caiu um texto sobre biodiversidade. E alguns alunos não tinham se ligado, naquela época, faz tempo isso, não se ligaram muito no que aquilo significava. E aí eles não conseguiam nem ler o texto, nem ler o texto. É a profundidade do texto, da interpretação. Então, aqueles que já estavam por dentro, já tinham lido a respeito, tudo, ficou mais fácil. o conhecimento do assunto. Você vai, mesmo que você não tenha, vamos dizer, o conhecimento total do texto, que a gente nunca vai ter. Isso é... Não adianta, quer dizer, o pessoal fala, mas eu estudo, 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 estudo inglês e não consigo, a sensação parece que não sei, eu não aprendo. Não é assim. Não é assim. Regina, mas aí nós estamos falando do conhecimento, pelo que todos vocês estão nos dizendo, é uma questão do conhecimento sedimentado. E aí pega ali, desde os primeiros anos dos bancos escolares, todo aquele conhecimento vai sedimentando. Sem dúvida. Por isso que em inglês é difícil. O que cai em inglês? Não posso. Cai tudo. Cai tudo. É uma surpresa. Ainda envolvendo toda essa discussão. Quando a professora Vera fala, por exemplo, dos migrantes da África indo, tentando atravessar o Mediterrâneo, isso é um tema atual, mas a discussão é imperialismo europeu, como que está o desenvolvimento dentro da África, os processos de mudança, de fronteiras, de adaptação, de organização dentro desses países. Então, embora a questão fale sobre um tema de hoje, você precisa ter o repertório de onde isso está vindo, aí a aula de geografia, quando fala sobre a formação da África, o ponto de vista político, físico, o que envolve em termos de riqueza, a apropriação disso e não daquilo, se ele não tem essa capacidade de fazer essa leitura, ele não entende o que está acontecendo. Por isso é fundamental, esse conhecimento do aluno que ele adquire no banco escolar, para ele poder ler um jornal e entender, para ele poder ver o que está acontecendo no planeta e entender. Então, ele tem necessidade dessa bagagem que ele adquire no banco escolar. Porque se fosse apenas ler, eu leio um livro, então eu bastante prego para o vestibular. Não é verdade. Porque ele tem que adquirir mesmo esse conhecimento, em todas as disciplinas, para poder chegar lá e ser avaliado. E a FUVEST quer uma pessoa bem preparada. Ela fala claramente isso. Ela quer estudantes que lutem, que tenham garra, que, sabe, você demonstra claramente essa tua luta, essa garra, quando você tem conhecimento. A pessoa não deixou de lado as coisas. E a FUVEST deixa muito claro isso. Bom, falando nisso, doutora, livro é que não falta para ler. Então, nós estamos discutindo algo interessante, que os fatos do passado repercutem no presente. E a literatura que a FUVEST põe é essa. A prova de português tem um equilíbrio. O Cortiço é eterno, não é? É um clássico, não é? Porque o Cortiço eu li lá atrás. Mas ele é um livro datado, embora datado no seguinte aspecto. Daqui a pouco eu falo da data do Cortiço. Ele é muito determinista. Ele segue a raça, o meio e o momento. Mas ele tem uma atualidade também. Porque o determinismo, ele é um clássico nesse sentido, sempre será lido. Ele é uma teoria que hoje é pseudocientífica. Ele adotou essa teoria. Ele ama o Brasil, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma rejeição ao Brasil. Ele quer ajudar, mas ele parte de uma base da raça, da miscigenação, que inferioriza, o sol inferioriza. Então, na literatura, ele estava falando assim da prova da FUVEST. Você vai ter aproximadamente uns cinco ou seis testes ligados às obras literárias. Como é que são esses testes? Ou cai a obra, para você fazer uma análise do fragmento, ou algumas afirmações, para você considerar verdadeiras ou falsas. Um jogo de três afirmações. Ou comparação entre obras. Então, aí você tem texto contra texto. E aí não tem dúvida. Tem que ler mesmo. Tem que fazer uma análise. Então, esse é um tipo de pergunta. Ler resumo não resolve. Olha, o nosso resumo aqui da escola é um resumo crítico. O fato em si tem que ser interpretado. Não é o fato pelo fato. É o fato dentro de um contexto. Então, por exemplo, uma ocasião caiu assim no livro Curtiço. Estava escrito que a Rita Baiana é a terra brasileira e tal. Aí você tem que achar a ambiguidade da terra brasileira. Ela era o açúcar e o veneno. As demais comparações eram negativas. Era a cobra, a muriçoca doida, a cantárida. Você tem que perceber que ela vai seduzir o Jerônimo e vai destruí-lo, porque ela é o Brasil. Ele vai virar um bêbado, vai virar um vagabundo. Então, é inevitável isso. O Brasil estaria condenado pelo meio tropical. Essa é a data do Curtiço. Ele não está indo na colonização, na falta de escolaridade, na oligarquia. Ele era jacobino. Ele queria ajudar o Brasil. Mas ele parte dessa base. Então, você vai ter... Isso é uma questão de Fulvestre, inclusive. Então, você tem seis questões de literatura, aproximadamente, muito reflexivas. Uma prova que realmente pega a literatura. Ou algumas coisas sociais. Então, você tem dois núcleos. Um núcleo de literatura e sociedade e um núcleo do estilo. No ano passado, por exemplo, caiu um famoso poema de Ferrando Pessoa, O Mito é o Nada que é Tudo, Ulisses. Aliás, que eram duas questões sobre mito. E, para você achar um paradoxo, um oxímoro, num poema de Drummond, Onde nasci e morri. Era uma questão que, se você sabe o que é paradoxo, ela grita. Ele usou a palavra oxímoro. Então, é uma comparação entre dois textos. Existe a parte de interpretação, vamos dizer que não é literária. O ano passado, por exemplo, no nome de um quadrinho, Em caso de emergência, quebre a cara. Tinha um cara com uma picareta. Aí ele perguntou qual a ambiguidade desse quadrinho. O quebrar a cara pode ser o sentido literal, você se deu mal, ou quebrar a cara, desculpe, sentido literal, você quebrar a cara, você fraturou o rosto. Você quebrou a cara no sentido literal. E o sentido simbólico, você se deu mal. Então, esse é o sentido simbólico de quebrar a cara. decepcionou-se, frustrou-se. E o sentido literal, você levou um tombo e quebrou o rosto da face. Então, o literal, quebrar o rosto da face, e o simbólico, você teve uma decepção. Isso de uma tira. Enfim, não é algo tão complexo. Na gramática, ela é sempre aplicada a situações de significado. Então, a gramática não é algo assim, uma perfumaria, uma exigência tola. Sem gramática, você não tem uma organização social, científica, até os textos religiosos, todos eles têm uma gramática. Então, eu me lembro de uma questão que envolve gramática, estava escrito assim, trabalhador, e tinha desinência lá, trabalhadora. E aí vinha um aviso. Aí você tinha que chegar à conclusão, pelo jogo da questão, que a única diferença entre gêneros que seria possível e adequada numa sociedade, seria a diferença quanto à gramática, as demais diferenças, a questão do salário, a questão de posição na sociedade. Então, ele fez uma questão de gramática, mas, no fundo, mostrando que a discriminação deveria se restringir ao fator gramatical e não ir além do fator gramatical. Então, você vê aí o jogo social. No próprio cortiço, também é uma questão que sempre cai, os usos de linguagem. Então, a linguagem é como roupa, você tem várias possibilidades de uso, várias adequações. Então, quando chega uma personagem popular na casa do Miranda, a empregada dele fala bata na porta. E aí, onde há um exemplo de linguagem popular? Bata na porta. A forma culta é bata a porta. Essa questão provavelmente cai em todas as provas que você fizer. São os usos da língua portuguesa. Então, você tem que agregar usos, a linguagem que você usa é uma linguagem do dia a dia, continue usando, mas você vai ser um advogado, um jornalista, vai ser um professor, você vai adquirir linguagem. Então, você vai ter que ter uma linguagem formal, porque a linguagem também elabora o conhecimento. Então, é uma outra questão muito típica. Então, você tem questões de interpretação de texto, como essa tira quebrei a cara. Tem questões ligadas à gramática, mas é uma gramática sempre aplicada a um contexto de significação. Não é assim, dê as quatro regências do verbo assistir. Não, ele vai ver qual é o sentido do assistir. Assistir ao filme, assistir em tal lugar que é morar, enfim, isso aí você vai ter que ver o uso. E a literatura, nove livros, esses clássicos no sentido de serem autores eternos. Gregório de Matos viveu no século XVII, mas há poemas, meu Deus, parece que ele escreveu hoje de manhã. Super atuais. Nossa, tem um... Eu queria que você falasse a lista dos livros e os livros novos que tem. Bom, os livros novos, poemas escolhidos de Gregório de Matos. Nossa, um catatal assim. O que você precisa fazer? ter uma visão crítica. O próprio professor Zé Miguel Wisnik comenta alguma coisa. Alguns livros que expliquem a linguagem rebuscada, barroco, o cara fala, 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 e é uma linguagem ambígua. Se você ler dez poemas muito bem lidos, tem a linha satírica, tem a linha lírica, a linha sacra, você conhece a linguagem do cara, mas tem que ler muito bem lido. não adianta, a leitura tem que ser uma leitura que você aproveite alguma coisa. Qualidade não é quantidade, tem que ler com qualidade. Kim Casboba, que é um livro até relativamente tranquilo. Vai cair agora esse ano? Vai. Machado jamais saiu da FUVESCH e nunca sairá. Está sempre o nosso. É o meu preferido, não é? E nem pode sair. Então, o Drummond também, que é outro que nunca saiu, o Machado é novo, Kim Casboba. e um grande livro novo, Angústia, do Graciliano Ramos, um livro muito difícil, narrado por um psicótico. Nossa, tem vontade de ler, não é? Dá. Dá uma angústia esse livro, então... Dá angústia o livro? É, é muito triste o livro. É angústia, Kim Casboba, e poemas escolhidos de Gregório de Mato são os livros novos. Os demais, meu Deus, livros muito sofisticados, Claro Enigma, do Drummond, Sagarana, do Guimarães Rosa. O Curtiço, um livro tranquilo, porque tem essa visão determinista, ele é bem mecânico. A Relíquia, Minha Vida de Menina, são nove livros. A maioria é realista, da família realista. O Curtiço é realista, naturalista. Minha Vida de Menina, da família realista. O Kim Casboba é realista, a Relíquia é realista. E aí você tem o Gregório de Mato, que é barroco, o Angústia, que é modernista, o Mayombe, é um livro do angolano Pepetela. Foi escrito em 1970, fala da guerra de libertação de Angola e ele tem alguma coisa de pós-moderno, porque ele também tem a crise de ideologia da esquerda, porque um personagem muito importante, que é o Sem Medo, ele não é dogmático, ele não é sectário, ele é um cara que não acredita num Estado estalinista, para falar assim, de uma forma mais simples. Então, ele é um livro que já incorpora alguma coisa da crise do socialismo, a libertação de Angola. Muito bem. Ótimo, já está bem explicado. Há livros para fazer toda uma organização de linguagem, não só de uma pessoa, porque eles pegaram alguns livros que seriam assim, o Cano, a Regra, Machado e Assis, Drummond, Maranhos Rosa, é o time dos sonhos. É a seleção 70. Está certo. Jairzinho, Tostão, Pelé, Lino, quer dizer, um é mais estilista que o outro, entende? Bom, muito obrigada, então, pela participação de vocês, a gente espera que a gente tenha ajudado aí o candidato. Exatamente, obrigada, professora Vera, Regina, Dayli e Dutra, muito obrigada aqui pelos seus esclarecimentos e volte outras vezes. Obrigada. Obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada. 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 Programa Duas na Atriz Especial Fulvestre 2020. A primeira fase acontece no dia 24 de novembro, um exame no domingo, exigindo conhecimento geral de tudo que é estudado no ensino médio. São 90 questões de múltipla escolha com cinco alternativas. Agora vamos falar de matemática, química, física e biologia. E para isso já estamos aqui com os mestres, coordenadores do curso e colégio objetivo, Giuseppe Nobilione. Professor Giuseppe, muito obrigada mais uma vez. Muito à sua disposição, eu que agradeço. Professor Salles, coordenador de química. Muito obrigada, professor Salles. A esses heróicos, vestibulandos, um abraço. Isso mesmo. Professor Eduardo Figueiredo, coordenador de física. Muito obrigada, Eduardo. Imaginem, as salvações a todos. Professor Bellinello, coordenador de biologia. Muito obrigada, professor Bellinello. Obrigado a vocês, especialmente para os nossos queridos alunos. Professor Bellinello, eu queria começar, então, essa nossa conversa já pelas suas considerações. Esse exame da FUVEST, a primeira fase da FUVEST, que exame é esse? O que o senhor diria para o candidato que está se preparando para essa primeira fase da FUVEST? Olha, nós acompanhamos a FUVEST desde a criação. Desde o primeiro exame... É verdade. Logo ali, não é? Desde o primeiro exame da FUVEST. E nós percebemos o seguinte, que a FUVEST, dentro da biologia, claro, da minha área, nunca alterou aquele esquema clássico. É interessante isso, não é? Porque muita gente acha que o exame da biologia tem que ter os avanços da ciência. Não, a FUVEST não. Eles querem perguntar aqueles conjuntos básicos do ensino médio. E eu acho, inclusive, eu acho até muito interessante, que eles se baseiam muito no ensino médio da escola pública, na área de biologia. Então, você sabe que aquele esquema básico, fundamental da matéria de biologia, aquele mínimo que o aluno tem que conhecer para depois, então, resolver as questões. Eu acho, então, isso muito louvável, porque eles vão abrir a porta para todos os estudantes. aqueles que vêm de uma escola um pouco mais fraca para aqueles que também têm uma escola muito mais profunda em relação à matéria. E, com isso, então, a biologia acaba tratando exatamente daquelas coisas fundamentais dentro da matéria. Eu acho louvável isso aí. Eu, realmente, se a FUVEST continuar esse ano com esse pensamento, parabéns. Eu acho muito legal. Professor Eduardo. Olha, o exame de física da FUVEST tem algumas características fundamentais. Primeiro, é muito bem feito. Segundo, procura ser o mais abrangente possível. Nós, normalmente, temos na física três frentes. E essas três frentes são totalmente abordadas na FUVEST. Faz questão de, mais ou menos, quatro, três, três, a divisão de questões por frente. Então, é um exame muito abrangente. Um exame que é rigoroso do ponto de vista científico. Não aparecem questões com erros ou questões com falta de conceito, nada. São questões muito bem feitas e abrangendo quase todos os tópicos principais da física. E é um exame de ótimo nível. Não posso dizer que é um exame fácil, não. São questões que requerem sempre, pelo menos, dois raciocínios para resolver. Não tem uma questão assim direta. Olha e dá a resposta direta. Isso não existe na física. Sempre tem, pelo menos, dois raciocínios, utilização de duas formas para chegar na resposta. E são questões de ótimo nível. E eles procuram, na medida do possível, questões inéditas. Quando eu falo inéditas, quer dizer, não é algum assunto que nunca foi dado. É conservação de energia, coisa desse tipo, mas com uma formulação diferente dos anos anteriores. Então, nisso, ela procura ser inédita. Quer dizer, uma formulação diferente dos anos anteriores. Mas sempre em um nível ótimo e uma prova muito bem feita. Haja criatividade, não é, professor Salles? Mais ou menos o que o professor Eduardo falou, acontece na química. A química, nos últimos anos, tem sido uma prova de nível elevado. Começa, assim, a prova da primeira fase, começa com uma ou duas questões, simples, enunciado curto. Aí, então, à medida que você vai aprofundando, terceira, quarta, quinta questão, a dificuldade vai aumentando, o tamanho do enunciado aumenta, nós temos a maior parte das questões de química enunciados longos, mais longos do que no Enem. Coisa de louco. E, atualmente, está caindo muito questão assim, que eles dão uma experiência, muitas vezes não é ligada ao cotidiano, não. A experiência de química mesmo, que se faz em laboratório. E, geralmente, é uma experiência com duas, três etapas. E, então, o aluno tem que ler com atenção, fazer esqueminha, porque eles vão pedir todo esse andamento aí da questão. Mas, são questões muito bem feitas, lindas e originais também. O que chama a atenção aqui, professor Giuseppe, é que todos os professores, quando se referem à FUVEST, é que elogiam as questões. E chegam a esse ponto de falar, são questões lindas. São questões... São mesmo. Quer dizer, é uma admiração que os professores têm pela forma como é elaborada a questão da FUVEST. A gente tem que ser honesto, não é? As questões são realmente muito boas. As questões de matemática, todas elas são sempre muito claras, primeira coisa, claras. Porque, se você pegar as questões do Enem, por exemplo, onde tem textos longos, muitas vezes tirados de jornal, tirados de uma revista, onde a pessoa que pegou o texto está se referindo a alguma coisa que alguém escreveu e que não tem necessariamente todos os elementos para poder fazer uma questão com precisão, com exatidão. A FUVEST não faz isso. Quanto às questões, podemos dizer que está havendo uma convergência entre FUVEST e Enem. Logo que começou o Enem, isso não acontecia. Mas, hoje, a gente, olhando as questões da FUVEST, você vê que todas elas têm um pequeno texto, muitas são contextualizadas, embora a contextualização, às vezes, não se refira a um problema do dia a dia, mas a um problema de matemática, a uma questão teórica. Mas há uma contextualização, propõe um problema para ser solucionado. E, como ele disse, sempre com muita precisão, nunca falta um detalhe, em matemática, isso é fundamental, porque, dependendo de uma restrição a mais ou a menos, você pode ter mais soluções ou menos soluções. Como já falei também, enunciados claros e precisos. E não tem nada no texto que é inútil, que é desnecessário, que é só para o aluno ler e perder tempo. Tudo que tem no texto é essencial para ele poder resolver a questão, é necessário e suficiente para ele resolver a questão. Nós falamos sempre que a prova é realmente muito bem feita. Muito dificilmente você encontra na FUVEST uma questão que seja anulada. Já aconteceu. Por um azar muito grande, era um polígono, e, se não me engano, era um hexágono, mas, por azar, dois lados estavam alinhados, aí ficava um pentágono. Foi uma questão que foi anulada, mas é muito difícil isso acontecer. Normalmente, são questões muito bem feitas, o aluno entende, não perde muito tempo na leitura, se ele souber, ele resolve. Agora, professor Brinello, que peso que tem a biologia na primeira fase da FUVEST? O peso, você está pensando em termos de nota. De nota. Mas é igual a todos. Todos, igualzinho. São 90 questões, cada um vale um ponto. Vale igualzinho. Normalmente, são 10 questões de biologia, 10 de química, e costuma acontecer também uma questão interdisciplinar. Então, quando acontece, ou é com a química, ou é com a física. Muito raramente a gente entra na matemática, de vez em quando a gente pede auxílio para o Giuseppe em relação a alguma questão de matemática. Mas isso é raro. Aconteceu uma ou duas vezes só. Mas química e física, não. Aconteceram várias vezes, onde nós temos, então, essas questões. E todas essas questões são, exatamente, para cada matéria, um número de questões que varia só em relação a português. Português e inglês. Exatamente, em inglês, que nós temos aí um número de questões diferentes. Para a nossa matéria, não. São todos iguais. Então, a avaliação é essa aí. Correto? Agora, o que eles falaram aí em relação à precisão das questões, isso nós temos que louvar. FUVEST, viu? Realmente, são questões muito bem feitas, com textos iniciais não muito longos, mas precisos. E o aluno que sabe a matéria vai direto. Então, realmente, a biologia não é complicada, nunca foi. Mas o aluno tem que saber a matéria. E outra coisa, eles exploram praticamente toda a biologia em dez questões, por incrível que pareça. Então, todas as áreas... Em dez questões, eles conseguem explorar? Ah, eles conseguem. Eles entram lá com a cito, com a genética, a genética molecular, a genética mendeliana, a botânica, a zoologia, a fisiologia animal, está certo? Especialmente a humana, e assim vai. Eles são muito legais em relação a isso. É uma distribuição maravilhosa. Quer dizer, a distribuição dentro da biologia é sempre a mesma, só que eles conseguem ter um ineditismo. Isso. Então, tem que estudar todo o conteúdo. Não dá para falar o que cai. Não, não dá. Eu posso falar para você, vai cair citologia. Isso não tem a dúvida que vai. Mas dentro da citologia, nós temos um monte de itens totalmente diferentes. Vai cair. Vai cair fisiologia humana. Isso vai cair. Agora, o que da fisiologia humana vai cair? Então, é complicado. Realmente, eu faço o seguinte, os itens importantes da biologia estão lá. Estão certos? Com questões muito bem feitas, muito bem organizadas. Eduardo, e você acha que em física também, essas dez questões aí, elas são abrangentes também? Procuro abranger o programa todo. Porque o programa todo que eu digo, quer dizer, uma questão de termologia, uma questão de ótica, uma questão de ondas, de eletricidade, quer dizer, dificilmente um grande capítulo da física fica fora. De vez em quando, não cai questão de hidrostática, mas é raro. Em geral, eles colocam uma questão de cada assunto, procurando ser o mais abrangente possível. Agora, na física tem mais um detalhe, que eu não sei se tem nas outras matérias. Eles colocam uma coisa chamada note e adote. Note e adote. Isso. Onde eles colocam informações. Por exemplo, se cai uma questão de física moderna, dificilmente o aluno da escola pública viu alguma coisa de física moderna. Então, nesse note e adota, eles dão informações. Ele fala, a energia de um foto é dada por essa equação. Ele já nivela no sentido de informações, não de conhecimento. Basta que o aluno tenha o dom da visão para perceber qual é a forma, porque está escrito lá a forma que ele vai ter que usar. Então, vai ser mais uma aplicação de fórmula mesmo. Quer dizer, é uma compreensão de texto. Então, esse note e adote ajuda muito o aluno. Muitas vezes, informações que eles não têm, que não conhecem, aparecem no note e adote. Ou mesmo não lembram. Pode recorrer. Ou talvez não lembrem. Mas, de qualquer maneira, em geral, são fórmulas que eles normalmente não veem no ensino médio. Pelo menos o pessoal da escola pública. Mas o conteúdo não muda. Quer dizer, é o ensino médio, é o que aprende realmente... Dificilmente cai alguma questão que a gente possa dizer fora do ensino médio. Não me lembro, assim, de uma questão... As poucas que caíram foram com o texto, com esse texto que eu falei, no note e adote. Então, cai uma questão de efeito fotoelétrico. É um assunto que, embora esteja no programa, dificilmente as escolas dão. Então, no note e adote, tem uma informação contando o que é o efeito fotoelétrico. E dando a equação que ele precisa para resolver. Salles, e em química? As suas dez questões, elas são abrangentes também? Ou tem algum tema que fica de fora? O problema é o seguinte, na química. Nós podemos dividi-la em três áreas. Química geral e inorgânica. Físico-química e química orgânica. Mas, dentro de cada área, nós temos um mundaréu de capítulos. Entendeu? Então, quando eu falo que cálculo estequiométrico vai cair, vai cair mesmo. Agora, cálculo estequiométrico é um capítulo da química geral. Então, a química é diferente. Tem um monte de capítulos pequenos. Mas tem sempre coisa que cai, que não tem jeito. Sempre, mais ou menos, é aquilo que... É por isso que eu sempre falo para o vestibulando. Analisar os dois últimos vestibulares, pelo menos, para ter uma ideia. As questões anteriores. Exatamente. Cai, conforme o Eduardo falou, os assuntos são os mesmos, só que apresentados de modo diferente. Por isso que são, então, originais. Mas é apresentado de modo diferente o quê? No enunciado, Salles? Por exemplo, olha só. No vestibular passado, caiu uma interdisciplinar de química e biologia sobre o milho de pipoca. Então, eles apresentavam um esquema do milho, uma região A, eles diziam em enunciado, rica em amido, e uma região B, com mais umidade. Aí, depois, dava alguns dados. E, então, na química, eles pediam, por exemplo, qual era a pressão, certo? Momentos antes do milho explodir. Nossa! Quando chega naquela pressão, o milho explodir. Essa era a parte de química. E, na parte de biologia, eles pediam o nome da região A ou B. A região A, rica em amido. É, exatamente. Eles estavam perguntando sobre as reservas que tinha no grão de milho, aí, no caso específico, era da pipoca. E estourava. Eu não sei se eles chegaram a perguntar essa parte. Por que estourava? Você respondeu devido à pressão. É, porque a água é fora. É que aquele grãozinho de milho, ele tem que ter uma casca impermeável. Se, por acaso, a pressão sair por um porinho qualquer, não estoura a pipoca. Ah, por isso que fala o tal do piruá. Exatamente. É o próprio. Então, essas coisas interdisciplinares são muito comuns. E a gente troca ideias. Ele não estoura por quê? Porque saiu o quê? Porque forma-se o vapor de água lá dentro do grão. E aí, à medida do aquecimento, a pressão de vapor vai aumentando, vai aumentando, aumentando. Só que acontece que não pode ter nenhum buraquinho, nenhum poro, exatamente na casca. Olha, que interessante. Enquanto isso, o amido está cozinhando lá dentro. Está certo? Então, vai chegar a um determinado instante, não tem nenhum poro na casca, e o amido está cozido devido ao aquecimento. A Silvia já aprendeu. A próxima vez que eu for fritar pipoca, ela não vai esquecer disso. Agora você entendeu quando eu falo questão linda. É verdade. É verdade. Porque você aprende com a própria questão. Bom, professor Giuseppe, tem questão... E a matemática é a temida? Não. Tem questão fácil em matemática? Tem, claro que tem. As primeiras são quase sempre fáceis. Ah, é? Dica para o candidato, então. Sim, mas, de um modo geral, todos os vestibulares, todos os vestibulares... Mas, mesmo no ITA, Eduardo, mesmo no ITA, principalmente agora com a mudança, também tem questões fáceis. As primeiras são sempre fáceis. Que é uma técnica muito elogiável, uma técnica pedagógica muito boa. Porque, se você começa com uma questão muito difícil... Desanima. O aluno empaca e já desanima logo de cara. É verdade. No Enem não acontece isso, porque eles fazem a prova, digamos, em quatro níveis, por exemplo. Depois eles giram, porque tem as versões azul, amarelo, não sei o quê. Mas uma delas está na ordem crescendo de dificuldade. As outras, não. Então, tivemos um ano aí que tinha, na segunda questão, uma questão de juros muito difícil. Isso é muito ruim, porque desanimou o aluno. A prova da Foveste quase sempre... A Foveste e a Unicamp também. Começa com algumas questões fáceis e vai melhorando. Melhorando, de modo de dizer, para o aluno é piorando. Para o aluno é complicando, não é, professor? O nível vai aumentando à medida que as questões vão indo. Questões bonitas em matemática... Tem questão bonita? Se os alunos vão achar bonita. Mas é claro que a gente acha que tem questões muito interessantes. Eu não sei se chega a ser bonita. Bonita acho que é quando ele acerta, não é? Aí é linda a questão. A gente sempre fala... Essa questão é muito boa. Muito boa porque foi bem elaborada, porque avaliou coisas importantes, mas o aluno não pode achar péssima. Se ele não conseguiu fazer, se a questão é difícil, ele vai achar péssima. Agora, as nossas questões, as questões de matemática, elas, eu já disse que elas são muito bem enunciadas, e elas também abrangem o programa todo. É muito comum misturar álgebra com geometria. Por exemplo, a questão de probabilidade, que manda pegar os vértices de um prisma hexagonal, ligando dois vértices, qual é a chance de ser uma amaresta ou um segmento que não pertence a nenhuma face. Algo do tipo que relaciona geometria com álgebra. A distribuição é quase sempre a mesma. Das 12 questões, se bem que esse ano tinha 11, uma acho que era interdisciplinar também. Metade é sempre de álgebra. A outra metade, digamos, 5 ou 6, 3 de geometria, e as outras, trigonometria analítica. Isso é o normal. Embora nesse último vestibular, não sei por que não tinha nenhuma questão de trigonometria, nenhuma questão de geometria analítica. Mas isso é raro, geralmente aparecem todas. Agora, dentro da álgebra, é uma miscelânea, né? Tem uns 10, 12 assuntos que a gente ensina normalmente. Quase todos aparecem. Mas, em especial, sempre temos uma questão de probabilidade e de combinatória. Ou, né? Uma ou outra. Esse ano tinha duas. Uma de combinatória, uma de probabilidade. Logaritmo sempre aparece. Pode aparecer uma questão de progressões. Questão de funções. O estudo geral de uma função? Conteúdo a gente vai explicar daqui a pouco. Ah, está bom. Não, mas, de qualquer maneira, eu estou dizendo como é que é o formato da prova, que ele procura abranger. E, talvez, binômio de Newton, que é uma técnica que pode se envolver x mais y elevado a n, isso muito pouco tem aparecido. Mas, fora isso, todos os assuntos podem aparecer. Todos. E o que não aparece na primeira fase aparece, com certeza, na segunda fase. Isso é batalha. As questões de matemática envolvem conhecimento de física. Às vezes, velocidade média, coisas desse tipo, tem aparecido na matemática. Aí, as questões são de física. É, mas cai em matemática. Na hora da correção, ele também rouba a questão. É, é? Ele mesmo resolve. Ele é bom. Então, tu faz. Bom, a partir do momento que o professor Belinano disse que praticamente vocês acompanharam desde o primeiro, então, imagino, o que pode surpreender vocês? Durante esses anos todos, professor Belinano, você se surpreende a cada ano com as questões ou já não? Olha, questão assim, do tipo surpresa, aquela coisa que eles nunca perguntaram, é meio raro dentro da biologia. Agora, é claro que nós trabalhamos hoje dentro da biologia com uma evolução muito grande em relação principalmente à molécula do DNA, RNA, portanto, à parte química realmente da biologia. Essa parte, então, surge. Mas é uma parte que a gente explora muito dentro da nossa matéria do ensino médio. Desde a descoberta, a estrutura da molécula de DNA, aquelas ligações tão famosas, de pontos de hidrogênio. Então, se usa bastante esse tipo de coisa dentro da biologia. Por isso que nós temos muita combinação. Então, é a biologia que conversa com a química. Com a química. Eu, inclusive, falo, eu acho que falo para os alunos exatamente esse aspecto. A biologia é química. Realmente, se a gente analisar toda a estrutura química do nosso corpo, tudo depende da matéria dele. É verdade. A biologia é química. Química. Ciência central. Ciência central. Eu falo, inclusive, para o meu pessoal. Se você vai para uma área biológica, se você não gosta de química, não vá. Não vá. Não vá, né? Não vá. Vai procurar outro esquema. Vai construir prédio por aí. Está certo? É verdade. Porque dentro da biologia, na área biológica, médico, dentista, seja lá o que for, tem que saber química e tem que saber química profundamente. Então, é uma coisa interessante essa parte. Que responsabilidade, hein, Sália? Está vendo? É dentro da biologia, a gente trabalha exatamente essa parte química. Gostei dessa. Tudo tem átomo. Tudo tem átomo. Tudo. Tudo tem assunto. Então, a genética molecular, a própria botânica, quando a gente fala, caiu esse ano uma questão tão curiosa, que era sobre o transporte de seiva bruta, água e sais absorvido pelo vegetal. E a questão se referia ao seguinte. Eles davam uma espécie de um tubo, que seria um vaso transportador, e colocavam a molécula de água com as ligações de ponte de hidrogênio. E aí perguntavam onde acontece esse fenômeno. E a resposta era no transporte da seiva, da seiva bruta nos vegetais. Então, era uma visão química e transportada para a nossa biologia. Muito legal. Eu acho muito interessante isso. E a FUVEST explora esse tipo de coisa. Questões muito criativas e relacionadas muito exatamente com essas nossas duas matérias. Sempre existe. Porque está tudo ligado. E que exige o raciocínio, não é, professor? Exige. Exige. Porque senão, como nós estamos conversando agora, não é uma decoreba, aquela decoreba, como era antigamente. Você estava falando o nome dos nematomites. Não é isso, não. Está certo? Hoje é a interpretação de fenômenos biológicos baseando-se no conhecimento da física, da química, da própria matemática. Às vezes também a gente tem que... É raro, mas às vezes também temos que usar matemática para resolver. Principalmente na parte genética. Genética. Probabilidade. Por quê? Probabilidade. Qual a probabilidade de nascer um anãozinho? Qual a probabilidade de nascer um albino num cruzamento de um casal assim com outro casal assim? Aquela genética clássica, não é verdade? Isso vai perguntar, mas isso é tão antigo. Mas é tão antigo, mas continuam perguntando. Mas continua acontecendo. Exatamente. E que traz para o elemento da realidade, da atualidade. Claro, com certeza. Isso é muito curioso. Então, quando a gente pega fenômenos como fotossíntese, respiração, tem uma parte lá que é uma parte que eu demoro muito, inclusive, para desenvolver com os alunos. Tem uma parte muito moderna. Tem uma parte muito moderna que a gente passa para eles. E, de repente, eles exploram isso também. Que parte é? Fotossíntese? É uma história de transporte de elétrons, bomba de prótons, sabe? Então, um negócio muito interessante como é que gera a energia que vai ser útil para o ser vivo, que é a formação do ATP, essas coisas todas. Essa é uma parte bem aprofundada da matéria. Então, dentro dela, nós estamos relacionando a química com a nossa biologia e mostrando para o aluno como é que um ser vivo, então, obtém a sua energia tão importante para a manutenção na vida. É muito legal, bacana. Só hoje eu entendi o que vocês falam quando vocês dizem que a questão é bonita. Eu achei tão legal saber disso. Exatamente. Aliás, a gente gosta. Nós estamos aqui exatamente porque é a nossa profissão, a gente gosta muito disso e nós interagimos muito com os nossos alunos e a gente vê o carinho que eles têm com a gente. Isso é muito bom. E fixam, e fixam o conteúdo. Isso é muito importante. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, não é, Silvio? Vamos parar um pouquinho? Um minutinho só. Daqui a pouco a gente volta, continuamos com FUVEST 2020. Programa Especial Duas na Trifo VEST 2020, agora com os nossos especialistas em Biologia, Física, Química e Matemática. E falando do primeiro dia, que a primeira fase acontece no domingo, dia 24 de novembro. Bom, Silvio, eu queria pegar a disciplina de Física. Eduardo, que assuntos a gente poderia relacionar que o aluno pode estudar para essa prova de novembro? Olha, eu vou citar alguns assuntos e o aluno que estiver ouvindo, se você não conhece alguma dessas matérias, você tem que estudar com bastante afinco. Dentro da mecânica, tem três assuntos que invariavelmente caem. Conservação de energia mecânica, conservação de quantidade de movimento nas colisões e nas explosões e a parte de gravitação. Gravitação é importantíssimo, tem-se falado muito em planetas que podem existir vida e vão dar dados a respeito desse planeta, massa, pergunta a gravidade. Então, isso é muito importante, é quase certo que é uma questãozinha, principalmente a respeito de Marte, que é o planeta que vai ser visitado dentro de alguns anos. Olha, legal. preste bem atenção. Conservação de energia mecânica, conservação de quantidade de movimento, gravitação. Agora, outra coisa que provável de cair, que o ano passado não caiu, então, mais provável de cair esse ano, é o famoso princípio de Arquimedes. Dentro da hidrostática, o princípio de Arquimedes é a coisa mais importante. O ano passado não foi pedido, então, é muito provável que esse ano seja pedido de novo. Agora, dentro da termologia, sempre aparece uma questão de gases, às vezes, até junto com química, porque gases perfeitos é uma coisa que é ensinada na física e ensinada na química. Então, sempre cai uma questãozinha a respeito de gases. Equação de Clapeyron, tem que saber bem direitinho o conceito de mol, o senhor Salles certamente vai falar daqui a pouco. Ainda dentro da termologia, a parte de dilatação térmica, dilatação térmica é um assunto que não caiu no último vestibular, então, é mais provável cair agora. Dilatação térmica ou de sólidos ou de líquidos. Na eletricidade, potência de resistor, principalmente em relação a chuveiro. Vão dar uma chavinha com uma resistência maior com uma resistência menor e perguntam qual é adequada para esquentar mais a água. Então, é uma questãozinha clássica de eletrodinâmica, que a potência U² sobre R, então, para a tensão constante, a potência varia inversamente com a resistência. Então, a resistência menor vai produzir potência maior, exatamente para o caso do inverno. Dentro da ondulatória, a aplicação da equação V igual a λf. O V representa a velocidade, o λ é comprimento de onda, o F é frequência. Essa equação é quase certa, caiu uma questãozinha a respeito dela, que o V vale λf. Lembrando que o que caracteriza uma onda, o que permanece constante em qualquer meio, é justamente a frequência. E quando a onda passa de um meio para o outro, vai mudar a velocidade, vai mudar o comprimento de onda, obedecendo essa relação que o V vale λf. De física moderna, se cair alguma coisa, vai ser o efeito fotoelétrico. Então, não tem que saber direitinho o que é o efeito fotoelétrico e também saber exatamente o que é um buraco negro. O que deve acontecer, por exemplo, com a Terra, com o Sol, para transformá-los em um buraco negro. Qual seria o tamanho da Terra, o diâmetro da Terra, o diâmetro do Sol, para que seja um buraco negro. Então, tem que ter exatamente uma noção do que é o buraco negro e qual a condição para que um planeta, um satélite, se transforme em um buraco negro. Ainda, dentro da ótica, não esquecer, principalmente, os instrumentos de ótica. É muito provável cair uma perguntinha a respeito de lupa, de microscópio, sempre utilizando uma lente ou um espelho esférico. Então, isso são questões muito prováveis de serem pedidas em vestibular. Então, são alguns assuntos que eu citei, que eu anuncio, algum deles você não conhece, certamente deverá estudar. Só uma coisinha a mais, indução eletromagnética. Indução eletromagnética é um assunto muito importante dentro da eletricidade e provável de cair em exame. Professor Eduardo, só complementando rapidamente isso que o senhor falou, é possível que uma questão não caia esse ano e ela volte e caia no outro ano? A sua tradição na Fulvestre já consegue perceber isso? Como o José falou, o ano passado não caiu, não sei, questão de geometria ou qualquer coisa assim. Trigonometria. Trigonometria. Então, esse ano é mais provável de cair, porque dificilmente eles vão deixar um assunto importante sem cair vários anos. Mas eu estou dizendo, a sua experiência na Fulvestre já viu isso acontecer? Não cai no um ano, não cai no outro. E, às vezes, não cai na primeira fase, cai na segunda. Mas ele sempre acaba abordando todos os temas. Mas tem temas que são mais importantes. Por exemplo, se não cair em conservação de energia na primeira fase, que é quase impossível, certamente vai cair na segunda. Tem assuntos que não tem jeito, tem que estudar mesmo. Então, geometria, se não cair na primeira fase, vai cair na segunda. Porque são coisas muito importantes dentro da matéria. Professor Salles, e na área de Química, quais os assuntos que o senhor relacionaria aí? Para estudar mesmo, não pode deixar de estudar, recordar, não é? Então, vamos começar com Química Geral. O conceito de função inorgânica, ácido, base, sal e óxido, o vestibulando tem que saber. Tem que saber o que é um ácido, o que é uma base. Inclusive, no ano passado, a primeira questão era o conceito de ácido. Conceito de ácido de acordo com Arrhenius. Ainda em Química Geral, é impressionante, no nosso último programa, o que o José mencionou é a determinação da densidade. Como o examinador adora esse conceito de densidade, é uma coisa de louco, densidade, massa do corpo, sobre o volume do corpo. Caiu uma questão sobre densidade no vestibular do ano passado em Química, que era exatamente a determinação da densidade de um objeto sólido, sem orifício, nada, joga-se em água, mergulha em água, vê o quanto de água transborda e você calcula a densidade do metal. Ainda em Química Geral, óxido, redução, oxidante, redutor, oxidação, redução, isso cai, por exemplo, mais em eletroquímica, na pilha, na pilha, na eletrólise, também para o professor Bilinello, ele usa muito esse negócio aí. Então, agora, o ponto de ebulição e o princípio de solubilidade das substâncias também aparece muito na parte de Química Geral. E já falei cálculo estequiométrico, isso é batata, cai todo ano, caiu no ano passado, no ano retrasado, e vai embora. Cai todo ano cálculo estequiométrico. Olha só que coisa quando eu falo que eles falam em questão indígena. Por exemplo, as características do estado físico da matéria, sólido, líquido e gasoso. Isso é um clássico, não é? É, mas para dar questão facílima, não é? Todo mundo sabe as características de um sódio, de um líquido e de um gás. Mas olha como eles apresentaram essa questão no ano passado. Eles pegaram um gato e mostraram várias fotografias do gato. O gato, por exemplo, se enrolando num vaso. O gato se acomodando na pia. O gato preenche totalmente o recipiente. É uma coisa impressionante. Então, ele comparou o gato com o líquido. Uau! É. Então, quais as características do líquido? Tem volume próprio, constante, e a forma é do recipiente. O gato pega a forma do recipiente. Certo. Perceberam? São questões originais, não há dúvida nenhuma. Gás, conforme o Eduardo falou, caiu naquela questão do milho de pipoca. Para calcular a pressão, momentos antes da explosão do milho, você tem que usar aí a fórmula do Clapeyron que ele falou. Bem, vamos agora para... Bom, ainda, o Eduardo falou, conceito de mol, gente, não é só na Fulvestre, mas em vários vestibulares, eles vão pegar a nova definição de mol como gancho. Pode aparecer que a definição de mol atual separou o mol do quilograma. O mol não tem mais nada a ver com o quilograma. antigamente, o mol era definido a partir do quilograma. É o número de entidades elementares que existe num sistema, numerou esse igual ao número de átomos que existem em 0,012 quilograma de carbono. Então, essa questão liga o mol ao quilograma. O que eles fizeram? Os cientistas fizeram. Eles determinaram esse número de átomos, que é o número de Avogadro, com uma precisão enorme, tal que é tamanha a precisão que eles determinaram, que não vai provocar nenhum problema nos futuros cálculos, etc., descobertas. Então, fixaram o número de Avogadro naquele número enorme, vamos lá falar, 6,022 1,4,0,7,6 vezes 10 à potência 23. A gente já está decorando. Já, já, já. Mas isso todos nós sabemos. Não, isso não é decorar, não. Eu sei, eu sei. Com todas essas casas, não. Não. Eu já fiz decorar. Perceberam que precisão determinar esse número, não é? É uma coisa de louco. Inclusive, existe o dia do morro. Sim. Quando que é o dia do morro? Dia do morro? É em outubro. Eu sei que nos Estados Unidos é muito festejado, é isso? É. Por que outubro? Porque é o mês 10. E que dia? 23 de outubro. Três dias antes do meu nascimento. A 10 de outubro. É uma homenagem ao sábio. O mês está brincando, é isso? É isso. É para lembrar a potência. O outubro é o mês 10, 23 de outubro, 10 é a potência 23. Dia do morro. Você já fala isso para os seus alunos? Para não esquecerem? Fala. Fala. Sempre lembra, lembra do Salles do dia do morro. Agora eu também vou falar a partir de hoje. É, é isso aí, o dia do morro. E o que mais, Salles? O que mais? Em química orgânica, química orgânica, a definição das funções orgânicas, que é um monte de função, essa parte mais decoreba, vamos dizer assim, o que é um aldeído, o que é um álcool, o que é uma cetona, um ácido carboxílico, e o hidrocarboneto cai. Decoreba. Sem isso você não estuda a química orgânica. Entendeu? Mas cai o conceito? O que é isso? O que é isso? Não, eles dão geralmente a fórmula de uma droga, de uma droga qualquer, e pedem, por exemplo, assunções, que aparecem nessa droga, assunção orgânica. E o conceito de isomeria, que é aquele fenômeno de vários compostos apresentar a mesma fórmula molecular, os mesmos átomos, certo? Mas estruturas diferentes, propriedades diferentes, se chama isômeros, isomeria. Existe a isomeria plana, a diferença entre os isômeros pode ser determinada usando fórmulas planas, e a isomeria espacial, que é a isomeria geométrica ou cis-trans, e a isomeria ótica. Isso tem que saber. E agora, algumas reações orgânicas importantes, por exemplo, a esterificação, que é ácido mais álcool, dando éster mais água, esterificação, formação de éster, por exemplo, a maioria das essências são ésteres, essência de abacaxi, essência de maçã, etc., são ésteres. A famosa reação de transesterificação, que é éster mais um álcool, dando outro éster e outro álcool. Por isso que é transesterificação. Fazendo isso com óleo ou gordura, animal ou vegetal, fazendo esse tipo de reação, você vai fabricar o famoso biodiesel, que está na crista da onda, então, é muito fácil cair uma questão sobre biodiesel e a transesterificação. Quer dizer, pega um elemento da realidade, um dado da realidade, e... Isso, isso mesmo. Muito bem. Bom, tem mais algumas reações importantes, Mas isso é o principal, não é? Eu chamaria a atenção da bioquímica, que é extremamente importante para a biologia. Proteínas, carboidratos, lipídios. No ano passado, por exemplo, caiu proteína, a ligação peptídica. Polímeros na química orgânica, polímeros, que é a base dos plásticos, das fibras, etc., os elastômeros, caiu também no ano passado, é muito fácil, porque era um polímero, que é a base dos plásticos. Isso, por exemplo, em química geral, química orgânica. Agora, físico-química, aqueles capítulos clássicos, cinética-química, estudo da velocidade da reação, caiu no ano passado. Equilíbrio químico, no ano passado, não caiu o equilíbrio. Caiu? Não caiu. Puxa vida, está perigando cair esse ano. A pH, esse pH pode ser interdisciplinar com a matemática, porque a definição é logarítmica, pH é igual a menos logaritmo da concentração de íons H+, correto? Então, tem aqui. O pH é o menos logaritmo da concentração dos íons OH-. Então, pode ser que caia eletróleo esse ano. E também, estudo das soluções, concentração de soluções, e, importante, já caiu no ano passado também, termoquímica, principalmente mexendo com combustível. Comparação do poder energético de um combustível, quem que polui mais, etc. Então, é mais ou menos isso. E o sexto centenário? Ah, então, mas há mais dois fatos que chamaram a atenção. Foi, primeiro, a nova definição de bom. Segundo, há notícias, notícias recentes de muitos acidentes com o monóxido de carbono-CO, que é um gás venenoso, terrível, porque ele é incolor, como o ar, a gente não vê nada, é que não é como o ar, inodoro, não tem cheiro, você não sente cheiro nenhum. Essa é uma questão, olha, eu não entendo, mas eu acho que vai cair, porque é atual, as pessoas se protegerem. O CO toma o lugar do oxigênio lá na hemoglobina do sangue, entendeu? Então, em vez de transportar oxigênio, transporta CO. Então, você vai morrer por falta de oxigênio. Entendi. Nossa. E o terceiro fato é o Sesc centenário da tabela periódica. Isso pode cair em português. O que é Sesc centenário? Tá bom. 150 anos. 150 anos, é um século e meio. do Mendeleiro. Então, a Unesco determinou 2019 como sendo o ano internacional da tabela periódica. 150 anos decorreram quando aquele russo, que era um gênio, apresentou uma tabela que é a base da tabela periódica moderna. Que facilitou tudo para todo mundo. Mas que ele disse que seriam preenchidos com o passar do tempo. E todos foram preenchidos. Ele fez previsões. Ainda por cima, visionário. Na época do Mendeleiro, havia mais ou menos 69 elementos. Hoje, existem 180 elementos. Não, que 180. 118 elementos. Da tabela periódica. Então, na tabela do russo genial, ele deixou as lacunas. Que ele sabia que ia ter mais. Vão descobrir no futuro esse elemento e vai apresentar as seguintes propriedades. Coisa de novo. Que demais. É um gênio. Professor Giuseppe, por favor, o que que... Os ações que o senhor relacionaria. tem alguma chance de colocar em uma tabela o que que precisa estudar? Para ir bem em uma prova de matemática, tem que saber tudo. É, é complicado, não é? Mas, é óbvio que a Fulvestre é bem abrangente, eu já falei, mas, pelo menos na primeira fase, não exige conhecimento muito aprofundado. Caso necessite de alguma fórmula, a fórmula é citada. Certo. Já aconteceu mais de uma vez disso aparecer. Era um problema, se eu não me engano, de achar a área de um triângulo que usava a forma de herão, que não é uma forma tão conhecida de todos. Então, o conhecimento teórico é um conhecimento básico, mas pode aparecer, como já disse, quase todos os assuntos. Então, eu sempre imagino, das 11 ou 12 questões, três de geometria. Esse ano teve três mesmo. Uma de plana, duas de plana e uma de métrica, ou vice-versa. Esse ano tinha uma de geometria plana e duas de sólido no espaço. prisma, cilindro, cone e a pirâmide. Esse ano caíram duas questões, as duas eram sobre prismas. Certo? Prisma, sólido de secção constante. De geometria... Então, em geometria, o que se pede? Em geometria plana, semelhança de triângulos, o teorema de Pitágoras, o famoso teorema de Pitágoras, que nunca muda, é eterno e sempre perdurará, e uma série de aplicações que tem em cima do teorema de Pitágoras, e cálculo de áreas. No sólido no espaço, a descrição dos sólidos, o prisma e o cilindro, sólido de secção constante, o cone e a pirâmide, sólido de sucomponta, calcula a área e volume de todos eles. Geralmente, os alunos conhecem isso. Fazer uma boa figura, quando a figura é atrapalhada, eles conseguem colocar a figura, ou eles dão a figura planificada para depois montar? Essas são as questões de geometria. Trigonometria analítica, costumava cair uma ou duas questões de cada, totalizando três. Esse ano que passou, não caiu nenhuma, não sei porquê, acredito que esse ano volte a cair. Mas são conhecimentos básicos que geralmente o aluno vai bem. Agora, dentro da ágil, vai um leque muito grande de resultados, são capítulos curtos, mas todos eles essenciais. Conjuntos e funções. Sempre temos uma questão relacionada com uma função genérica. PA e PG é um assunto fácil. A teoria que tem que saber é muito curta e se presta muitas questões. Logaritmos e exponenciais. Muitas leis na natureza seguem um comportamento exponencial logarítmico. Uma questão. Análise combinatória e probabilidade sempre aparece. Análise combinatória e probabilidade são dois assuntos cuja teoria é relativamente fácil. De análise combinatória, saber diferenciar arranjo de permutação e combinação, que é um pouco encrencado. E probabilidade, na verdade, é casos favoráveis e casos possíveis. Mas como achar os dois é que muitas vezes complica para o aluno. Sempre aparece questões. Geralmente são as melhores, as mais bonitas, as mais originais. E, fora isso, quase sempre aparece um probleminha relacionado com a economia. A aplicação de dinheiro ou você botou dinheiro em banco e rendeu um juro muito pequenininho, sempre. Agora, você fez um empréstimo. Quando você vai pagar, você vai pagar meio mais. Como calcular esse tipo de coisa? É um assunto que sempre cai. Aliás, esse cai em todos os vestibulares. sempre uma questão ligada também à realidade, à atualidade. Uma questão ligada à economia. Ligada a... O termo talvez não seja economia, economia doméstica. O sujeito que investe, o dia a dia das pessoas. fazer compra, vender, comprar, aplicar, pegar dinheiro emprestado. Essas coisas. Comprar crédito ou fazer um empréstimo e pagar aos poucos, o que é melhor e assim por diante. Isso sempre aparece. E essa é uma questão bem interessante, bem útil. Atualmente, não causa má surpresa para os alunos. Os alunos, de um modo geral, têm conhecimento bom a respeito disso. Basicamente é isso, então. Basicamente, de matemática seria isso, Giuseppe. Mas sempre questões médias, algumas. Esse ano teve uma questão muito estranha, com muito pouco rigor, porque descrevia dois tipos de aplicações. Uma ia crescendo o rendimento, outra ia diminuindo, mas dava a relação uma com a outra. Mas era um gráfico, não era uma reta, não era uma curva, era um monte de pontos, é muito difícil de interpretar para os alunos. Mas é raro acontecer isso. Ok. O professor Pelinelo, o senhor queria complementar ainda de biologia? Eu quero complementar exatamente... Basicamente? O que é para estudar? Em relação a alguns itens dentro da biologia que eu acho que o aluno deve ter um pouco de atenção. Então, a história da célula, por exemplo, a divisão celular, a gametogênese e tal. Mas, especialmente, o que está acontecendo nesse mundo inteiro são as doenças bacterianas, as viroses, os protozoários parasitas, os vermes parasitas que todo ano são pedidos. Todo ano esses assuntos são pedidos. Você vê a situação. Foi descoberto agora recentemente por pesquisadores da USP, o Nesp, o Unicamp e tudo mais, que nos arredores de São Paulo foram descobertos barbeiros, transmissores da doença de Chagas. E esses barbeiros estão contaminados com o protozoário parasita. É um problema para a gente ficar com o pé atrás. A leishmaniose está se aproximando da cidade de São Paulo também. Então, o que está acontecendo é que a doença está chegando em todos os pontos do Brasil. Estão falando até que na malária, que hoje é endêmica na região norte, houve lá um aumento, segundo a ONU, um aumento de 40% da incidência de malária na região norte do Brasil. Todo mundo estava dizendo que a malária estava desaparecendo. Os resultados de 2017 e 2018 da ONU mostram exatamente um aumento nos indivíduos infectados com malária. Portanto, essa... Aqui no Brasil, principalmente. Agora, no mundo, você vê, o Paraguai já recebeu o carimbo da ONU que está livre da malária. A Argélia já recebeu que está livre. Na África, está acontecendo uma redução da malária. Eles estão começando a aplicar as primeiras vacinas nas crianças para exatamente evitar a propagação. Mas como é que contém isso, professor? É um problema, não é? É isso que ele não... Joga para os alunos? Então, a gente joga para os alunos isso aí. A prevenção, como é que se faz? É o combate ao mosquito. Está certo? No caso específico da malária. E, por exemplo, na Amazônia, exatamente como? De perninha de fora? Vai ser picado. É o seguinte, Perinelo. Lembre-se aqui. Antigamente, o DDT foi muito usado para combater o mosquito da malária e companhia. mas só que começou a contaminar as plantações, os animais, a gente. Claro, exatamente. Ele foi proibido. É por isso, então, que está havendo esse aumento da propagação. Aumento, exato. E tem mais uma coisa, que a gente simplesmente esquece que os seres vivos têm um sistema genético, está certo? E acontece que nós fazemos seleção dos mosquitos resistentes à ação de todos esses venenos que a gente aplica por aí. está certo? Então, o resultado da coisa, a gente pensa que controlou e controlou coisa nenhuma. Então, esse é um assunto que o pessoal tem que prestar atenção. É uma parte, então, importante. Parte de doença, é importante a gente frisar. Principalmente as parasitoses. Agora, outra coisa muito importante que o aluno tem que cuidar é com a ecologia. A ecologia hoje está muito alterada. Nós estamos vendo uma degradação muito grande do Cerrado, da Mata Amazônica. Uns falam que sim, outros falam que não. A destruição acontece. E o que acontece é o seguinte. Nós simplesmente estamos destruindo a vegetação. Nós estamos destruindo as fontes de água. Então, a partir de 2050, milhões e milhões de pessoas no planeta Terra vão passar sede e fome. Então, esse alerta é importante para os alunos. É um alerta ecológico muito importante. Os biomas brasileiros, eles devem trabalhar também. E, especialmente, a fisiologia humana. Sempre fala isso. Coração, regeneração. Está certo? Então, a fisiologia humana é fundamental. A reprodução, os hormônios sexuais que caem para valer. O impulso nervoso, como ela é conduzida, os alunos fazem uma confusão com isso. Tem que caprichar. Nessa parte aí. E na parte botânica, fotossíntese, respiração, que sempre se perde. E a reprodução das angiospermas. Que é exatamente o ponto de alimento do mundo inteiro. Muito bem. Silvia, uma aula. Uma aula desses mestres aqui. Dá para a gente trabalhar isso aí. Muito obrigada. A gente está chamando a atenção. E o sarampo? Também deve estar em pauta. Exatamente. Está relacionado exatamente com as viroses, porque o sarampo é uma virose. E qual é a prevenção? É a vacinação. Está relacionado com isso. E hoje, essa história que... Como é que é? A vacina dá autismo, dá um monte de coisas aí, umas anomalias. Isso é uma besteira muito grande. Se tem vacina, tem que tomar. Tem que tomar. E acabou. Isso mesmo. Está bom. A vacinação aconteceu em 1800 e pouco, com a história da varíola, que tinha uma variedade de varíola que dava em gado bovino. E aí, um pesquisador pegou aquela secreção e aplicou em uma criança. Essa criança foi injetada com o vírus da varíola, ele não pegou. Opa! A vacina. Pronto. E daí, deu no que deu. Estão dizendo que a vacinação é uma coisa horrível, porque pode provocar um monte de problemas secundários e tudo mais. Mentira! Isso não existe. Está certo. Então, é uma verdadeira aula. É uma parte importante da nossa matéria, sem dúvida nenhuma. Sim, sim, sim. Esse assunto é um assunto importante e é explorado. Pode ter certeza. Fulvestre vai explorar isso também. Está certo. Quero agradecer ao professor Bellinello, professor Eduardo Figueiredo, professor Salles e professor Giuseppe Nubilione. Muito obrigada aqui, mestres. Muito obrigada. Sempre um prazer receber vocês aqui. Obrigada. Sempre um aprendizado. Muito obrigada. O Duas na Tri fica por aqui. Lembrando sempre que a educação é uma história sem fim. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.